Item 6, processos 48.500, 10, 91, 2011, 57, 26, 63, 2011, 15. Recurso administrativo interposto pelas empresas ATIA e Energia SA e Bom Futuro Energia Limitada em face do despacho 1829 de 2015 da SCG, que selecionou os estudos de inventário hidrelétrico do rio Saue, Uiná e seu afluente Rio do Calor, apresentados pelas empresas Prospecto Participações em Negócios Limitada e Novo Norte Energia e Consultoria Limitada. Diretor relator, doutor José Jorosa. Por meio dos despachos 1116, 2524, de 15 de março de 2011 e 14 de junho também de 2011, respectivamente foram conferidos registros às empresas ATIA, Energia e Bom Futuro, e as empresas Prospecto Participações em Novo Norte Energia e Consultoria. Para desenvolvimento dos estudos de inventário do rio Saue, Uiná e seu afluente Rio Calor. Em 21 de maio e 23 de outubro de 2012, respectivamente, os estudos apresentados pelas referidas empresas foram aceitos mediante o despacho 1747 e 3287. A SCG analisou os estudos no termo de resolução 398, de 2001, conforme consta da nota TEC 398, de 2015, de junho de 2015, tendo sido selecionada aquelas representadas pelas empresas Prospecto e Novo Norte. E tal decisão constou do despacho 1829, de 2015, e contra a mencionada decisão das empresas ATIA e Bom Futuro, interpuseram o recurso administrativo em 19 de junho de 2015. Em 6 de julho de 2015, as empresas Prospecto e Novo Norte foram notificadas o recurso administrativo interposto pelas empresas ATIA e Bom Futuro, para apresentação de contrarrazões, o que se deu por meio de correspondência protocolada no dia 15 de julho de 2015. E no exercício de juízo de reconsideração, a SCG manteve a decisão recorrida conforme constou da nota TEC nº 716, de 2015. E na condição de diretor sorteado em 28 de junho de 2015, para analisar o assunto, solicitei manifestação da SCG sobre a petição complementar protocolada pela empresa ATIA três dias antes da emissão da nota TEC 716. E mediante memorando 466, de 2015, a SCG informou que após reavaliar os tópicos questionados pela recorrente, quais sejam o perfil longitudinal da Calha do Rio, mapeamento cartográfico, planta e curva de nível, e a área de drenagem não vislumbrou motivo para modificar a decisão constando no despacho nº 1829, de 2015. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O recurso foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser reconhecido. As recorrentes alegam que os itens em que as empresas recorrentes receberam notas idênticas não apresentam justificativas acerca da atribuição de suas notas, o que apenas dois itens, o quarto A e quarto D, apresentam justificativo devido à atribuição de melhor pontuação às empresas selecionadas, frente à recorrente. E, de acordo com as recorrentes, a SCG não apresentou qualquer informação sobre os métodos e resultados de estudos das concorrentes, o que as impediu de questionarem a avaliação realizada, a razão pela qual entende que a decisão é nuda por vista informal insanável. Em suas contrarrazões, a empresa Prospecto de Novo Norte salientar aqui em síntese que a SCG cumpriu integralmente os requisitos da Resolução 398 para a seleção dos estudos inventários e fundamentou adequadamente sua decisão e que as recorrentes nem sequer buscaram tomar conhecimento dos estudos concorrentes para fazer contestações técnicas das pontuações, uma vez que os estudos são públicos. Conforme bem destacou a SCG em sua nota TEC 716, o artigo 5º da Resolução 398 estabelece que quando os estudos tiverem a mesma avaliação para o tópico específico, a pontuação a ser atribuída será a média litimédia das notas das posições em que esses estudos ocupariam, conforme o inciso I, caso não houvesse empate. Observe-se que a SCG constatou que a maioria dos tópicos era equivalente entre os dois estudos, à exceção de dois deles, cujas diferenças constaram na nota TEC 398, de forma a motivar a diferenciação das notas entre os dois estudos. Portanto, se não for identificado diferenças quantitativas ou qualitativas em 15 itens, não há de fato o que se justificar. No ponto, ressalta-se que, como todos os documentos, estudos de inventário, nota TEC, etc., são parte integrando o processo em referência e podem ser acessados a qualquer momento pelos interessados, não há que se falar em afronta a qualquer princípio do devido processo legal, especialmente a transparência e ampla defesa, e do contraditório, conforme acertadamente mencionou a SCG. Afinal, repite-se, os dados, metodologia, resultados, análise e motivação para a SCG, ter atribuído todas as notas e sempre estiveram à disposição dos interessados. As recorrentes entenderam que mereciam nota superior nos top dos estudos do dimensionamento da energia média gerada e da potência instalada, pois, na lista de periodização da análise de inventário interelétrico, publicada na internet da SCG, consta, na linha de seu processo, o valor de capacidade instalada superior ao do processo das empresas selecionadas, sendo de 104,35 MW contra 87,05 MW. Em suas contrarrazões, as empresas prospectas em Novo Norte buscaram nos estudos inventários que a diferença de 17 MW adivinha apenas do rio afluente ou rio calor, no qual foram identificados apenas aproveitamentos inviáveis economicamente. Dessa forma, os estudos das empresas selecionadas não se aprofundaram em lançar mais aproveitamento inviável e mantiveram o aproveitamento levantado, somente a tido de reconhecimento. Quanto ao rio principal, o SAUE e o INAR, onde todo o potencial viável se concentrou nas empresas selecionadas, ressaltaram que a queda bruta total explorada e o potencial identificado são os mesmos dos dois estudos. Em sua nota TEC 716, a SCG reiterou que os tópicos de energia média gerada e potência instalada avaliam a conformidade dos estudos energéticos com o manual do inventário, o que as interessadas apresentaram parando metodologia e resultado equivalente e aderente às exigências do referido manual, merecendo nota similar nos tópicos. Salentou também que ao se restringir a avaliação somente ao valor da potência apta a ser aprovada, a economicamente viável obtém um efeito contrário desejado pela recorrente. Haja visto que seus estudos agregam apenas 39,2 megawatts contra 77,25 megawatts dos estudos das empresas selecionadas. Então, mediante memorando número 466, a SCG informou que reavaliou os tópicos questionados pela TIAIA e também pela Boa Futura em sua petição complementar, especificamente em relação ao tópico área de drenagem. Exaltou que, diferencialmente do que foi alegado, que as empresas prospectos de Novo Norte apresentaram em seus estudos de inventário a metodologia, as descrições e as cartas utilizadas para o cálculo da área de drenagem dos aproveitamentos e das bacias, conforme consta no item 2.1.2, área de drenagem e perímetro do volume 1, tomo 1. Assim, considerando que a análise da SCG foi realizada com estreito observando na resolução 398 e do manual do estudo de inventário, resta tão somente ratificar a decisão constando o despacho de 1829. Então, diante do exposto do que conta dos processos aí apresentados, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela TIAIA e Boa Futura em face do despacho de 1829 e para no médio negar de provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pelas empresas TIAIA, Energia SA e Boa Futura, Energia Limitada, em face do despacho de 1829-2015, para no médio negar de provimento. Próximo item. Próximo item. Obrigado.